Fala galera, são meio dia e quarenta e sete Não fui no treco que tinha planejado hoje, do Mazá Que é uma merda, que me pareceu que foi bem legal Tô chateado, mas agora não adianta mais reclamar Tô vendo vídeo no youtube e vou dar um trato aqui mais ou menos, arrumar as coisas Acho que eu vou assistir a aula com o English for the Workplace O que é que eu tenho nada pra fazer? Ler meu livro também E o Viby, tô... Não é demais, não é demais Tenho que mandar vocês pros meus pais também, porque eu vou fazer E é isso, vou começar a gravar o vídeo de hoje aqui, nessa vai meio negativo, mas vai dar uma virada Ontem o dia foi muito legal, por isso que eu não tô tão chateado assim Vamos ver, vamos ver Fala galera, tamo aqui agora no Shopping O que é perto de Ler meu frate, tomo com o O Marco, Darina e Alex Alex, ah, legal, eu nem preciso perguntar Eu lhe conto a história, que nós chegamos aqui Para que Darina possa escolher Sua foto para seus documentos Essa é Darina Essa é Darina e essa é a minha foto Sim, mostre a sua foto Eu não vou esquecer Darina Como eu posso dizer isso em russo? Eu nunca vou esquecer Eu vou te esquecer assim Não Não Vai para a prisão Legal E agora nós estamos escolhendo alguns óculos para o Marco, né? Sim Depois a gente vai para o Downtown para beber O que vai ser ótimo Porque hoje é quarta-feira Valeu e até mais Fala galera, tamo aqui agora no barbeiro Nosso amigo Yossi tá cortando cabelo Oi, posso gravar? Está ok? Eu estou gravando Legal E ele quase não tinha que gravar O que é Darina? Quer dizer algo? Não, eu sou apenas o PR manager de Yossi Ah, legal E... 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 Vamos ver o shopping gay, certo? Sim Não, eu não sei o shopping gay Foi a ideia do Alex Ele disse que quer matar a Gana Tchau Fala galera E... Can I record this little video and then I will stop É... Uma e meia da manhã Mas tem a aula às nove E depois vai ter... Tipo, depois de bem de tarde vai ter um encontro na praga Com o pessoal que vai ser muito legal Tô muito ansioso pra ir O dia acabou rendendo muito, né? Que eu falei... Eu falei que... Eu fiquei decepcionado Mas foi muito bom Fomos no shopping com Darina, Marco e Alex E vocês também Nem sei o que eu gravei Eu gravei bem pouco Porque me diverti tanto, né? Não tanto assim Mas foi... Foi bom É... Eles resolveram os problemas dele Depois fomos pro downtown Comemos uma pizza muito baratinha E tava gostosa assim com azeitona e... É... Berinjela Um bom... Bom demais, bom demais Depois disso A Sasha E o Kriu chegaram Vocês sabem como é que eu sou, né? Eu sou fraco Aí a gente senta num barzinho Só bebemos duas cervejas Tipo... Todo mundo dividiu duas cervejas É muito barato E... Agora... Depois que a gente voltou Fiquei vendo o Friends com a Sasha E agora... Quase duas... É... Uma e meia, como eu falei É... Voltei aqui pro quarto Foi muito bom Amanhã espero que seja melhor ainda Então é isso, gente Valeu E até amanhã Tchau 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 Tchau